ae ae vamos o segredo aeroporto de doha catar não fica aqui sete horas consegui entrar aqui na área vip Agora, adapta rápido, né, a chiqueza, né? Tão nojo. Pela, é tão nojo. Chegamos na Maldivas. Chegando aqui nas Maldivas, a galera do hotel Riffed, que convidou a gente. Eles vêm aqui e buscam você aqui, é 30 minutinhos de barco. E vamos lá. Vamos lá. 5 e 40 da manhã, a gente vai aqui na praia aqui embaixo, tomar um café da manhã, fazer um piquenique, antes de pegar o barco e ir pra tickets, um pouquinho devagar, acabei de acordar, bora. Obrigado senhor. Obrigado senhor. E teve uma parceria aqui com o hotel chamado Reef Edge, hotel super irado, muito maneiro, bem localizado, principalmente para quem surfa. E ele ficou aqui nessa ilhazinha do Toulouse-du, que é uma ilhazinha aqui pertinho da onde o aeroporto de Mali é, uns 40 minutos de barco. E assim, pra quem surfa Aqui é ideal Pra você ter uma noção Aqui, ó Ali é Cox Uma direita perfeita que tá começando a alinhar Agora o sol tá entrando Uma direita ali perfeita Uma das melhores direitas Das Maldivas E logo ali, lá no fundo Um pouquinho mais longe É Chickens Uma esquerda também perfeita Que a gente vai lá Daqui a meia horinha Vou lá filmar a galera E super recomendo Dessa maneira Maldivas Mais acessível, não tão cara Porque quando você pensa em Maldivas Acha que é só pra rico Só pra gente famosa E a gente veio desse jeito Ficar nessa ilha aqui Pra ver a cultura Daqui também, que eu não conheço nada E ficar perto das ondas E mostrar o quanto acessível é Que você vai aproveitar o quanto Ou até mais Do que ficar num lugar muito caro Mas... Então bora lá Tchau 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 A gente tá aqui no barco Assistindo Chickens Vem ali Dá pra ver direito Porque faz o sol Assistindo Chickens aqui Ver se dá, né Dá uma filmadinha Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vambora!